O ministro da educação, Aloysio Mercadante, participou do encontro do professor Salman Khan, que se especializou em ensinar alunos pela internet, com a presidenta Dilma Rousseff. Na saída do encontro, o ministro Mercadante conversou com a imprensa. Veja como foi. Bom dia a todos, a todas. Nós tivemos agora uma audiência do professor Khan, que é o... Ele teve uma experiência, se formou no MIT, fez um curso em Harvard, trabalhou fortemente no Vale do Silício, em várias empresas na área de TI. E, alguns anos atrás, ele teve o desafio de começar a ensinar matemática, para uma prima dele de 12 anos, e começou a fazer alguns vídeos no YouTube e, a partir daí, desenvolveu toda uma metodologia própria, em que hoje tem 6 milhões de estudantes permanentes, além de muitas outras consultas, que desenvolvem os cursos que desenvolvem os cursos da Khan Academy. Nós temos acompanhado esse trabalho. A presidenta se interessou muito por essa experiência. Ela hoje disse para ele que o Brasil precisa acelerar o processo de educação, que nós temos um déficit educacional histórico, e para dar esse salto de qualidade, nós precisamos explorar novas tecnologias e novas possibilidades. que aprender, existe dedicação, trabalho, disciplina, mas também o estímulo à curiosidade, ao interesse, às novas linguagens, contribui para esse imenso esforço que é a educação no Brasil. O professor Khan, ele veio ao Brasil com apoio da Fundação Lehman, o Jorge Paulo Lehman foi quem nos permitiu esse encontro. A Fundação Lehman vem divulgando o trabalho do professor Khan, e eles fizeram um trabalho, que hoje está em 200 escolas em São Paulo, desenvolvendo a metodologia, porque além dos vídeos e dos exercícios, a Academia Khan desenvolveu softwares que permitem ao professor acompanhar os estudantes na sua diversidade. Então, cada estudante está trabalhando num ritmo, está se interessando por um tipo de conteúdo, ele respeita essa criatividade, essa individualidade, e o professor monitora qual é o nível de dificuldade cada um, estimulando que todos possam fazer aquilo que tem interesse, e reforçando, tanto os alunos quanto o professor, os que têm mais dificuldade. A experiência inicial que foram feitas nessas escolas em São Paulo é muito exitosa, já está em alguns municípios, e o MEC tem todo o interesse em fomentar essa experiência da Khan Academy. Nós estamos disponibilizando todo esse conteúdo para os professores do ensino médio, nós estamos distribuindo agora tablets, nesse primeiro semestre desse ano, nós teremos em torno de 600 mil tablets sendo desenvolvidos, 430 mil vão para a parceria que nós fizemos com as secretarias estaduais de ensino, e além de objetos pedagógicos, toda a bibliografia dos livros didáticos, vão todos os filmes e os exercícios, de toda essa tecnologia embarcada, disponível em cada tablet de professores. E a nossa expectativa, o que a Fundação Lehmann vem fazendo, é a tradução de tudo que diz respeito a matemática, física, química e biologia, que são exatamente as áreas, especialmente matemática, física e química, as áreas de maior dificuldade que nós temos no ensino médio, que é o estudo da ciência, das ciências básicas. Nós vamos, basicamente, procurar desenvolver essa experiência dentro do nosso projeto de educação integral. Nós temos hoje já 30 mil escolas no Brasil que têm 7 horas de jornada escolar, além do ensino regular de 4 horas, 3 horas no contraturno. Então, nós vamos disponibilizar esse material para que os professores que se interessarem possam utilizar na escola a tempo integral, permitindo que as crianças usem o laboratório de informática, os equipamentos, mas sempre começando pelo professor, porque ele é indispensável na relação professor-aluno. Sem o professor, nada acontece na sala de aula. Então, nós estamos desenvolvendo essa parceria. A presidenta também convidou o professor Ken para desenvolver pesquisas educacionais e pedagógicas no Brasil, especialmente no esforço que nós estamos fazendo, e fez o convite também à Fundação Leman, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que são os anos iniciais. Com ele, hoje, nós estamos priorizando o ensino médio, que é o nosso desafio maior em termos de educação. Mas também nós temos um outro grande desafio, que é alfabetizar todas as crianças e ter o domínio das primeiras contas, da matemática, das operações elementares até oito anos de idade. Então, ela convidou o professor Ken para desenvolver pesquisas e fazermos essa parceria e aprofundarmos a relação. Sobre a conversa que o senhor teve aí com a presidente, ela anda com uma agenda aí de falar com vários executivos para pedir investimentos, planos de investimentos, e como o senhor é presidente de várias empresas, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco suas expectativas e quais são os planos da Embev e do grupo do senhor com relação ao Brasil e a expectativa da economia para esse ano. Bom, eu acho que nós estamos aqui para falar de educação, mas em relação às empresas, nós estamos fazendo o que nós sempre fizemos, estamos investindo, como sempre, temos projetos em todas as nossas empresas e nós nunca demos muita atenção se a economia está muito aquecida ou não está aquecida e sempre mantemos uma visão de longo prazo e estamos sempre investindo e sabemos que no Brasil isso dá certo. Então, continuamos investindo. Presidente, dentro, o senhor falou que está falando apenas de educação, né? O senhor é um entusiasta na área. A minha pergunta é por que o senhor não teria uma fatia maior em instituições de educação brasileira se elas não são um bom investimento na visão do senhor? Bom, o meu investimento em educação no Brasil não visa lucro, né? Tudo que eu faço em investimento é porque eu acho que o Brasil, para ser competitivo, em termos globais, ele tem que ter gente educada. Da mesma maneira que nas minhas empresas, todas as empresas com os melhores talentos foram as que se deram melhor, eu acredito que um país é assim também. Se tem muita gente educada, muitos talentos, o país vai se dar melhor, né? Então, é isso que eu viso e quero que o Brasil seja competitivo. Então, eu olho o investimento em educação como algo de bom retorno para o país. E eu tenho um fundo de investimento que investe em empresas que visam o lucro também, mas simplesmente como uma maneira para testar a eficiência de tentar coisas que não visam o lucro versus aquelas que visam o lucro, né? Então, é isso que eu estou fazendo, investindo em educação. O senhor acha que, então, mão de obra, a falta de uma mão de obra qualificada no Brasil é um dos obstáculos para a expansão do Brasil? Eu queria fazer essa pergunta para o professor e também para o doutor Jorge. Eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que para a economia crescer e evoluir como eu espero que ela vai evoluir, você tem que ter mão de obra qualificada, pessoas técnicas, pessoas preparadas, né? E eu acho que nós estamos sentindo isso nesse momento. Contratar pessoas qualificadas no Brasil está caríssimo no momento. Quer dizer, há uma demanda grande e pouca oferta. Então, eu acho que nós temos que melhorar nesse sentido. Tiago, do Valor Econômico, eu queria entender melhor como é que vai ser essa parceria que a presidente Dilma veio oferecer. Eu estive lá na coletiva de manhã, mas pelo que eu entendi, essa parceria que a presidente veio chamar a instituição para ser parceira agora na reunião da tarde. Eu queria saber o que mudou e como vai acontecer isso ao longo do ano. A parceria do MEC com a Fundação Leman já existe e nós estamos analisando essas experiências concretas, que são provas de conceito para a gente avaliar como massificar essa experiência na rede pública do Brasil. E o conteúdo da Khan Academy está disponível gratuitamente e nós queremos usar da melhor forma possível e, para isso, estimular os professores, preparar os professores, divulgar o máximo possível essa experiência, porque os alunos, os estudantes todos do Brasil podem acessar já hoje das suas casas. Ela é uma pedagogia que respeita o interesse de cada um, o ritmo de cada um, o potencial de cada um. E lá você tem mais de 3.600 aulas hoje organizadas, exercícios, objetos pedagógicos, muito bem construídos, consistente do ponto de vista científico, tecnológico. Então, nós queremos potencializar ao máximo, como a presidenta disse, porque o Brasil tem um atraso educacional. para nós darmos um salto, nós precisamos ir além das metodologias tradicionais. A sala de aula é um arranjo social, a lousa, do século XVII, que ainda é necessária. Mas hoje nós temos outras possibilidades, como a tecnologia da informação. Então, nós estamos com quase todas as nossas escolas urbanas já têm acesso a banda larga, ainda que limitada. Nós já temos, por exemplo, no ensino médio, nós temos 62 mil escolas. 58 mil têm laboratórios de internet e têm banda larga. Então, esse projeto que nós estamos construindo, focado no ensino médio, a plataforma tem muito conteúdo em Química, Física e Matemática, que é uma grande deficiência, especialmente Química, Física e Matemática, na formação dos nossos professores. Então, eles vão poder assistir aulas, vão poder utilizar exercícios, vão poder levar, se quiserem, essa aula diretamente aos seus alunos. E, como eu disse, na educação tempo integral, no contraturno, é uma grande ferramenta, porque você faz o reforço pedagógico, você permite os que têm mais ritmo, mais potencial avançarem até onde quiserem. Os que têm deficiência, o professor vai conseguir monitorar. Agora, além de tudo isso, nós queremos essa parceria com a Fundação Lema e prescindir, porque eles fizeram a tradução, estão fazendo a tradução de todas as aulas. A presidenta colocou, o professor Ken, que uma das grandes prioridades do MEC este ano é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ou seja, nada vai acontecer na escola se as crianças não souberem ler e escrever, se não dominar as primeiras contas. E nós queremos fazer isso, no máximo, até oito anos de idade. Então, o que ela colocou é que o Brasil é um grande potencial de uma parceria, onde o professor Ken está convidado a nós estabelecermos formas de trabalho conjuntas para desenvolver pedagogia, conteúdo, subsídios para esse esforço que é a alfabetização e que são as primeiras contas da matemática para as crianças nessa faixa etária, porque o conteúdo dele está um pouco acima dessa faixa etária. Então, esse início do processo de letramento e de domínio das primeiras contas não é o foco hoje do Ken Academy. Então, além do que nós já estamos usando e nós queremos trocar experiências, passar as nossas avaliações para ele, ajudar na elaboração da Ken Academy, nós queremos também abrir a possibilidade de um diálogo, no sentido de nós desenvolvermos pedagogias e parcerias nesta outra faixa etária. Hoje, a nossa prioridade com ele é o ensino médio. São os professores do ensino médio, mas nós também fizemos um convite. Eu tenho certeza que ele vai sair daqui muito apaixonado pelo Brasil. Ele tem dois filhinhos pequenos, trouxe ele, a esposa e os filhos. Vão ficar alguns dias. E o Brasil, pela beleza natural, o Jorge está fazendo uma bela agenda com ele. Eu tenho certeza que nós vamos plantar uma sementinha ali e já estamos convidando ele para voltar o mais breve possível. Não, não. A parceria já existe, nós já estamos trabalhando. O conteúdo já está todo disponível para os tablets na nuvem do MEC. Pelo portal do MEC, todo mundo pode acessar o conteúdo da Ken Academy ou pela própria Fundação LEMO. Mas nós queremos agora o trabalho mais de pesquisa. Pesquisa nova, que não está pronta, que não foi feita, para a gente estimulá-lo a desenvolver tecnologia também para esse desafio pedagógico. Então é uma coisa ainda em construção, mas foi uma proposta que a presidenta ofertou para a educação básica, para os anos iniciais. Acabamos? Obrigado, gente. Bom trabalho e até a próxima. Você acompanhou a coletiva com a participação do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o encontro do professor Salman Khan e a presidenta Dilma Rousseff. Khan é responsável por um dos mais democráticos e revolucionários métodos de educação digital no mundo. Ele veio ao Brasil a convite do ministro da Educação. O especialista norte-americano é fundador da Khan Academy, organismo sem fins lucrativos, que já colocou mais de 3.800 videoaulas na internet. Todos os professores do ensino médio do Brasil terão acesso aos conteúdos da academia por meio da distribuição e uso de tablets. A presidenta Dilma também convidou o professor Khan para desenvolver pesquisas aqui no Brasil. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.